Segundo dados do IBGE, no ano passado, apenas 4 a cada 10 empregados domésticos contribuíam para a previdência social. Mas a regulamentação de direitos, como o adicional noturno e o seguro-desemprego, ocorrido em junho deste ano, trouxe ainda mais garantias para os empregados domésticos. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui na bancada, no Jornal da Justiça, o vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB do Distrito Federal, Maximilian Patriota. Boa tarde. Boa noite, doutor. Boa noite, Erika. Bom, comece explicando para a gente o que é considerado um trabalhador doméstico hoje. Olha, o trabalhador doméstico é aquele que trabalha ou num apartamento ou numa casa com não eventualidade, ou seja, com habitualidade, recebendo um valor por isso, que é a onerosidade, e com subordinação, recebendo ordens. Dependendo das circunstâncias, pode ser um jardineiro, um cozinheiro, uma secretária do lar, uma babá, uma governanta, todos esses. Mas é todo mundo que trabalha numa casa, né? Se já é preenchido esses três requisitos, não eventualidade, onerosidade e subordinação. E qual é a carga horária definida hoje? Bom, a carga horária máxima é aquela da CLT, 44 horas semanais. O que as novidades que foram criadas esse ano é que agora vai precisar ter um controle de ponto da jornada. Então, aquele que dorme em casa, ele vai ter que trabalhar umas 40 horas durante a semana, 8 horas diária, no máximo 10 horas. Se você der as 8 horas diárias, não tiver um acordo de compensação que a gente não tem, vai ter que pagar hora extra. Então, deu as 8 horas diárias, a pessoa se recolhe, faz outra coisa. E é obrigado a ter um registro dessa carga horária, né? Desse dia do ponto do trabalhador doméstico. Como ele é feito? Foi criado agora esse controle de ponto. Deu alguns problemas, foi adiado várias vezes. Criaram controle recentemente. Ainda não é possível verificar se está funcionando bem ou não, que é muito recente. Nós temos que aguardar mais uns meses para ver se está funcionando ou não o controle. Mas, de alguma forma, o empregador tem que fazer esse controle? Foi, foi. Já deve estar disponível nas papelarias, em outros lugares, o modelo de controle de ponto para que o empregador faça. O trabalhador doméstico tem direito a horas extras como um trabalhador que não trabalha em casa? Ele sempre teve. Acontece que antes não era obrigatório esse controle de ponto, se aplicava a regra geral da CLT. Na regra geral da CLT, só tem o controle de ponto aquele empregador, patrão, que tem mais de 10 empregados, a partir do 10º empregado. Então, a maioria dos empregadores domésticos não tinha 10 empregados, não era obrigado a fazer o controle de ponto. Era o ânus da prova do empregado provar a extra. Agora, com essa exigência do controle de ponto, independente da quantidade de empregados, o patrão tem que controlar a jornada, ficar de olho. Aí, várias regras gerais da CLT. Se o cartão for britânico, todo dia, durante um ano, dois, três anos, o empregado entrou sempre às 8, às 9, para o meio-dia, voltou em um ponto, sai 5, às 6 em ponto. Tem uma súmula do TST que entende que isso é inverossímil, de acordo com a realidade do brasileiro, que não é 100% pontual. Então, inverte mais a questão do ânus da prova. O controle sempre foi obrigatório, só inverteu a questão do ânus da prova, de quem é obrigado a produzir a prova hoje, em juízo. Está a questão agora do FGTS? Bom, também foi desse ano, questão de modificação com medidas provisórias e lei. Agora é obrigatório pagar o FGTS dos domésticos. Foi adiado durante meses e meses, agora já não foi mais adiado mais. Teve alguns problemas com a questão do site da Receita e do INSS, a questão do recolhimento. Simples do mesmo. Exatamente. Mas, apesar dessa dificuldade, já está em vigor, tem pouco tempo. Quem teve problema vai ter que justificar por que não recolheu, porque já está obrigatório. Quem não pagar, doutor, comete alguma infração, é punido de alguma forma? Sim, como é, é punido a longo prazo. É uma outra regra geral da CLT que pode se aplicar aos domésticos, que é a questão da rescisão indireta. Se o patrão não paga, se está inadimplente, se não faz os recolhimentos das verbas devidas, seja no INSS ou salário, isso justifica que o empregado peça o encerramento do contrato de trabalho. Como é que o empregado doméstico vai saber se o patrão dele o registrou no INSS e está fazendo recolhimento devido? Tem alguma forma dele entrar lá e saber se ele está devidamente registrado? Claro. Se ele já não tiver, a maior parte dos patrões já pagava o INSS, não pagava ainda o FGTS. A partir do momento que você, para recolher o INSS, você tem que fazer um registro, normalmente é o PIS e PASEP, que existe agora aí social. E com aquele registro, com aquele número de registro, o empregado podia acompanhar os recolhimentos, ver se está em dia ou não. E a Caixa Econômica também fornece o extrato de recolhimento do FGTS. Quem não conseguiu, a gente sabe que esse social teve algum problema recentemente, agora já está regularizado. Quem deixou de fazer, tem algum problema? Quem não fez, porque teve problema, ainda pode pagar com correção na própria Caixa Econômica ou em juízo. Se o INSS se recusar a receber, normalmente não se recusa, paga os atrasados sem um problema. O empregado se sentir lesado, dependendo da quantidade de meses em atraso, em aberto, ele pode, se quiser, preencher a rescisão direto, que é o encerramento do contrato de trabalho, sem culpa dele, para que ele possa tomar outro rumo da vida. Está ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei aqui com o vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB do Distrito Federal, Maximilian Patriota. Obrigada pela participação. De nada. Até uma próxima.